As unidades de saúde dos bairros atendem de segunda a sexta-feira, mas abriram excepcionalmente no sábado para a atualização do calendário vacinal e também para o dia D de vacinação contra a poliomielite. A mamãe Rafaela aproveitou para imunizar a pequena Maria Elisa. Trabalha durante a semana, né? Então é difícil trazer ela para vacinar. Então eu vim marcar uma consulta para ela, na verdade, essa semana eles me informaram que estava tendo a campanha no sábado e eu aproveitei e trouxe ela. Além das unidades abertas, o dia D contou também com imunizações na Praça Presidente Vargas. Tendas foram montadas e as equipes atenderam das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde. O Rotary Clube de Pato Branco também marcou presença. O Rotary sempre está nas ações, promovendo a paz pelo mundo e combatendo as doenças no mundo também. A vacinação contra a poliomielite é voltada a crianças de 12 meses a menores de 5 anos. Ela está erradicada no Brasil desde 1989, mas ainda há casos circulantes em países do exterior. Então, quando há casos circulantes no exterior, há o risco da reintrodução da doença, caso nós tenhamos coberturas baixas. Por isso a importância da vacina? Por isso a importância de estar vacinando os filhos, não só contra a poliomielite, como com todas as outras vacinas do calendário vacinal. A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite vai seguir até o dia 30 de outubro. Nesse período, também será realizada a campanha de multivacinação, uma forma de atualizar o calendário vacinal para crianças e adolescentes até 15 anos de idade. Legenda Adriana Zanotto